Tô aqui no OK Automóveis e já pega essa dica, hein? Aqui você encontra ofertas tão boas que até o GPS fica perdido com tanta vantagem. E por falar em vantagem, vou começar te mostrando esse carrão aqui, ó. É uma S10 LT 4x4 diesel 2022, tá impecável e você vai levar esse carro por R$ 169.900. E tem mais, SUV Tracker LTZ 1.0 Turbo 2023, carro também maravilhoso, por R$ 109.900. E pra finalizar, tem também Montana LT 1.2 Turbo 2023, com apenas 10 mil quilômetros rodados. Ela é manual, tá? E você vai levar ela por R$ 108.900. Localizado aqui na Avenida Amazonas, fácil acesso, você encontra de Montana até S10, meu amigo. Então não perde tempo não, corre pra cá, OK Automóveis, hein?